Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 22 de dezembro e é hoje que eu vou montar minha árvore de Natal. Eu pretendo ainda editar esse vídeo hoje, né, pra ver se eu consigo postar amanhã. Que Deus me ajude, né, a acabar hoje. Antes eu montava minha árvore desse lado aqui do sofá, só que agora ficou um pouquinho espaço, né, porque eu quis centralizar os quadros aqui, ó, no meio do sofá e centralizar o sofá, né, com o móvel que tá em frente, né, que eu ainda não mostrei pra vocês, mas eu mostrei no vídeo de compras da Black Friday, que eu comprei um rack. Aí eu quis centralizar, deixar o sofá frente a frente com o rack. Então, por isso, esse ano eu vou ter que montar a árvore do outro lado ali do sofá, gente. Deixa eu só mudar aqui a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Então, tá aqui, né, os quadrinhos aqui, o sofá. Esse era o lado que eu colocava antes, não vai caber. Aqui tá a lua. Então, eu vou ter que colocar desse lado aqui. Aqui tá o pé, né, da árvore. Esse pé quebrou, gente. Aí eu tive que colar com... Como é o nome disso mesmo? Esqueci, gente. Esqueci real como é o nome disso aqui. Durepox. A gente chama de durepox, né? Tive que colar com durepox. Vou pegar o resto das coisas já já e volto. Eu tenho essas duas caixas aqui com enfeites, né? Essa daqui, a maioria são bolas. Tem umas que já precisam jogar fora, né, porque eu tô descascando. Aqui são enfeites variados, laço, pisca-pisca. Aí, esse ano, eu comprei só pouquinha coisa, né? Comprei uns pisca-piscas e seis bolinhas dessa vermelha, porque eu já sabia, né, que eu tinha pouca bola que ainda prestava. Aí, eu comprei seis. Duas, quatro, seis. Não tem nada a ver com o Natal, né, mas eu comprei essa espátula. Tava bem baratinha no dia. Eu não lembro ao certo, mas esse aqui tava bem mais em conta do que a outra que eu já tinha comprado. Comprei, assim, cinza, né, porque a minha casa tem as paredes cinzas e eu comprei cinza pra combinar. Aí, eu comprei essa forminha aqui de cupcake aí. Vermelhinha, que quando eu quiser fazer bolinho, né, frá, aí eu prefiro fazer assim, porque aí não dá muito trabalho, né? Comeu, joga fora a embalagem. E comprei essas... Chama de fecho prático aqui, isso aqui. Pra poder, né, fechar os laços ali, a fita. Que eu vou fazer na hora. E aqui é pisca-pisca. Aí, eu comprei assim, aí, com fio verde pra colocar na árvore. E esse aqui, fio transparente, é pra decorar a casa. Aqui é a árvore de Natal, né, ela é dividida em três partes. Aí, encaixa essas três partes, depois é só soltar os galhos. A árvore de Natal, né, ela é dividida em três partes. E já temos um presentinho aqui embaixo da árvore. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Finalizei o pisca-pisca, gente. Não sei se vocês estão percebendo, mas esse aqui de baixo... O pisca-pisca é mais fraquinho do que esse de cima. Ó, eu acho que dá pra perceber. Porque eu comprei três desse daqui novo, que é mais forte. Só que na hora de colocar, eu acabei trocando e coloquei esse que eu já tinha, que é mais fraquinho assim. Eu vou tirar... Não queria tirar não, né, porque eu tô cansada. Mas eu vou tirar pra ficar tudo igual. Ah, e consegui trocar o pisca-pisca, gente. Na força do ódio. Porque eu não gosto do negócio quando fica meio troncho. Aí agora eu só tenho que regular, né, pra piscar igual. Eu acho que essas duas de cima aqui, desses dois de cima, estão iguais. Mas esse aqui de baixo tá um pouquinho diferente. E eu acho que agora ficou igual os três. Por fim de colocar, três de piscar, pisca é isso. Pra sincronizar aqui a piscada, né. A função, o jogo, não sei como é que fala. Ah, e agora vamos pro resto. Agora são exatamente dez horas. Não lembro que hora eu comecei. Acho que era oito e meia, nove horas. Não lembro que hora eu comecei. 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 Música Música Música